Quero falar pra você que quer fazer a sua casa brilhar, mas não é um brilho qualquer, minha gente. É o brilho do sol da Claro e aquele brilho que te dá mais autonomia pra jogar, estudar e até acompanhar os seus programas favoritos sem preocupações, como o seu TVC Agora, por exemplo, que também transmite pelas redes sociais. Sabe do que eu tô falando, né? Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro, ligue agora mesmo para o 0800 720 1234 e faça a sua casa brilhar com 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês no combo com telefone fixo incluso. Olha que demais, olha que bacana, olha que coisa boa pra você, é imperdível, né? Repetindo pra você, presta atenção, não esqueça, vai anotando 0800 720 1234 pra aproveitar 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca esta oferta e não fixe a internet de jeito nenhum. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. E aí